Nós dois trancados pelados, dedo dos quarto fechado No ar condicionado, gelado, transtado No frio do caralho, o Coisa de baladropado Ela fumatona de baseado É Vapo Vapo, 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 concentrado É Vapu, Vapu, Há, Há Vapu, Vapu Por que a culpa não é minha A culpa é do DJ Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Só foi sequência de Tapipem Só foi sequência de Tapipem Nós dois trancados, pelados, dentro do quarto fechado No ar condicionado, gelado, no frio do caralho Coisa de baladropada, na fumatona de baseada Coisa de baladropada, na fumatona de baseada É vapo, vapo, ha, ha, ha Vapo, vapo, concentrado É vapo, vapo, ha, ha, ha Vapo, vapo Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Só foi sequência de Tapipem 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 Mas essa é a Didi do da representabilidade Só foi sequência de Tapipem Transcrição e Legendas Pedro Negri